Na valente terra nordestina Histórias de cangaceiro, eu estou sempre a contar Quanto mais coisas descubro, mais gosto de pesquisar Do jeito que se passou, mas pra agradar o leitor também gosto de inventar Todos devem relembrar o caso de Lampião, bem novo entrou pro cangaço por causa da opressão A sua família querida, quando o pai perdeu a vida sem existir punição E depois disso o sertão do nordeste brasileiro viu Lampião transformar-se em um temível bandoleiro Para o pai fazer vingança, efetivando a matança de polícia fazendeiro Quando foi a Juazeiro com a sua cabroeira, uniu os homens do grupo com os de senhor Pereira Daí se fortificou, causando medo e terror numa região inteira Quando entravam numa feira, levavam o que havia nela Matavam os policiais, levavam moça donzela E saíam satisfeitos, preparando outros malfeitos para a próxima currutela Nesse tempo, Vila Bela ainda era atrasada Não era como a de hoje, chamada Serra Talhada Quando Lampião chegava, logo ali se preparava uma festa muito animada Lampião com a cambada viviam numa secura Por não ter mulher no bando e nem se adotar frescura Assim as jovens donzela que haviam nas currutelas sofriam essa desventura Só depois da abertura que concedeu Lampião Ao se juntar com Maria, que houve a moderação Pararam de atacar mais e houve um pouco de paz nas famílias do sertão Antes dessa decisão, Lampião era solteiro E como em todo cangaço, só havia cangaceiro Na hora da precisão, se acabavam na mão, que nem colher de pedreiro Saindo de Juazeiro em busca de açaré Lampião sentiu vontade de dormir com uma mulher Antes de entrar no espinheiro Manda alguns cangaceiros procurar um cabaré Cobra, Choque e Garapé Zé Matraca e Corabora Testa Funda e Fala Baixo Dispararam sem demora Voltando no fim do dia E disseram tem folia no cabaré de Teodora Lampião disse, é agora Vou tirar o pé da lama Chegando no cabaré, levo Teodora pra cama Lá eu vou passar três dias Cachaça, cama e folia Justificar minha fama Mando logo em Aratama Chama todas as raparigas Deixar-se só as casadas para não causar intrigas Diga que eu tô chamando Se não vier logo eu mando buscar as suas amigas Enfeitaram com bexigas o salão do cabaré Lampião disse, é hoje Aqui vai dar de colher Com uma hora passada Vem Teodora acompanhada de mais de trinta mulher As portas do cabaré Fechada atrás e na frente Lampião tomando cana Já tava de cuca quente Corpo, bambi, perna torta Quando bateram na porta E ele abriu de repente Com o que viu a sua frente Lampião ficou pasmado Acabava de chegar Um cabo mais dois soldados Que afastados do comando Pela caatinga vagando Estavam desorientados Foram logo convidados Porém quiseram correr Tinha gente à retaguarda Forçaram a obedecer Entrando logo é melhor Se não entrar é pior Com certeza vai morrer Sem nada poder fazer Entraram para o salão Deram cachaça pra eles Tira gosto era sabão E depois de desarmados Ainda foram forçados Tomar benção a Lampião Depois dessa gozação Lampião foi se deitar Mas mandou seus cangaceiros Os soldados amarrar E continuasse o foguedo Que só de manhã bem cedo Ele ia retornar Antes do dia raiar Lampião se levantou Com a cara de selvagem Que nem pra ninguém olhou Abraçado com Teodora Dizendo Só vou embora Quando pifar o motor Para seus homens gritou Não deixa a carne faltar Bote lenha na fogueira Pra o fogo não apagar Que já tá rompendo a aurora E daqui a meia hora O forró vai começar Lampião mandou chamar Os homens do povoado No cabaré de Teodora Foi grande o aglomerado Tudo preto de suor Diz Curisco Que esse forró vai ficar mais arretado Lampião embriagado Não parava na cadeira Mandou Teodora trazer um copo Cheio de brejeira A cara toda babada Bebeu de uma talagada Depois cuspiu na fogueira Com aquela bebedeira Lampião já tava azul Chamou o Curisco e falou Tenho um trabalho pra tu Tá tudo de sangue quente Pois desta hora pra frente É pra dançar tudo nu Diga a esses papangu Pra não ficar encherido Se lembrem que eu tô aqui Tô bebo doido barrido Pra ninguém sair da linha Quem fizer uma gracinha Eu corto seus pincuídos Daí começa o moído Era grande a agonia Tinha cabra que suava E outro que se tremia Tinha gente pelos cantos Rezando pra todos os santos Que amanhecesse o dia No meio da ingresia Lampião olha Teodora E lhe diz Tu vai também Mostrar tuas coisas agora Pra mostrar aos meus amigos Que a mulher que tá comigo É bonita toda hora O sol queimava lá fora Às oito horas do dia Lampião diz Tá bom Acabou toda a folia Todos foram dispensados E ele mandou os soldados Nus para a delegacia A Curisco chamaria E disse Presta atenção Vá também Solte os presos Sem nenhuma alteração E diga pro delegado Pode ficar descansado Quem mandou foi Lampião Quem se livrou da prisão Da pena no espinhaço Falaram pra Lampião Sem ter nenhum embaraço Que agradecidos ficava Se o capitão aceitava Eles entraram pro cangaço Lampião disse O que eu faço? Aqui dá pra mais alguém Cada um cuida de si E não se escora em ninguém Reúna a tropa, cambada Devora os passos na estrada Amando e querendo bem Música 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 Amém.